Para, 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 para Para, 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 para Já te avisei, eu sou um cara bem comprometido Eu te falei, só vai rolar se for muito escondido Longe de tudo, e que o amor que a minha vida possa crer Mas admito, que eu me sinto envolvido por você E mesmo assim, não vou deixar de preservar minha paixão A verdadeira, pioneira, dona do meu coração Pode ficar falando por aí, pra gente Pode ficar zombando por aí, contente Se a minha dona descobrir, vai ficar quente Todo ser o nosso fim, pra sempre Pode ficar zombando por aí, pra gente Pode sentir, pode ficar zombando por aí Se a minha dona descobrir, vai ficar quente Vai ser o nosso fim, pra sempre Para, 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 para Para, 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 para Já te avisei, eu sou um cara bem comprometido Eu te falei, só vai rolar se for muito escondido Longe de tudo, e que o amor que a minha vida possa crer Mas admito, que eu me sinto envolvido por você E mesmo assim, não vou deixar de preservar minha paixão A verdadeira, a verdadeira, pioneira, dona do meu coração Para, 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 para Para me ficar falando por aí Só a gente Para me ficar falando por aí Comprei em ti Se a minha mina Descobri Vai ficar triste Poste no nosso fim Para me ficar falando por aí Só a gente Vai ficar falando por aí Comprei em ti Se a minha mina Descobri Mas gentilmente Pode nos cobrir Para sempre Para, 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 para Para, 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 para Já te avisei